Pulseira, viu? A pulseira! Hummm! 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 Tomou aqui dentro do bagulho! Que daora, cara! Que daora, véi! É pra ver se tinha alma! Que daora, maluco! Parretos Motor 5 2015! Tamo junto! É aí, pra dentro aí, ó! Olha as naves! Que daora, cara! Repsol! Ó, é aí! Que daora! Que daora! É aí. É. É. Tchau, tchau.